O programa Saber Direito desta semana é com a professora Mônica Gusmão. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, eu sou a professora Mônica Gusmão, eu ministro aulas de Direito Empresarial e na aula de hoje nós vamos tratar de um contrato específico que suscita inúmeras dúvidas, inúmeras controvérsias, isso posto pela própria doutrina e pela jurisprudência. Bom, é claro que há técnicas, cada um tem uma técnica. Depois, é o que nós vimos na outra aula, que eu até já comentei e já me entreguei para vocês, em termos de idade, enfim, se falar em 20 anos de magistério, o que eu opto principalmente quando eu ministro aula sobre alienação fiduciária em si. Em tese, eu teria que começar pelos dispositivos legais, pelo conceito, enfim, mas como é um contrato extremamente peculiar, com várias nuances, eu opto por essa licença jurídica em começar pelo exemplo. Exemplo bem simples para que vocês possam entender o mecanismo em si do contrato. Vamos pegar um exemplo, o financiamento de um veículo. Digamos que determinado comprador, ele quer adquirir o veículo, o bem, o sonho de consumo da vida dele, não tem como efetuar aquele pagamento à vista. Ele vai se socorrer de um financiamento. Então, aí é a hora em que ele vai decidir se através de contrato de leasing, se alienação fiduciária em garantia, enfim. O nosso tema, como trata do contrato em si, de alienação fiduciária em garantia, o que o credor faz, o que o comprador, desculpa, o que o comprador faz? O comprador, ele se dirige à loja, à revendedora, à vendedora do veículo. Faz a sua escolha, compra o modelo, a marca, o ano, a cor, enfim, do carro, realizou o seu sonho. O que é importante, extremamente importante, nesse momento, é que vocês percebam que, nem que seja por segundos, minutos, há a transferência da propriedade desse bem móvel do vendedor para o comprador. Então, por minutos, ele está lá assinando o contrato da compra do bem. Ele adquire a titularidade plena do bem, a propriedade plena do bem. Ocorre que ele não tem como efetuar o pagamento. Ele vai se socorrer de uma financeira. O que a financeira faz? O aporte do valor, o pagamento, o cumprimento da obrigação contraída pelo comprador com o vendedor. Então, exemplo, um carro no valor de R$ 100 mil. A financeira vai lá para o vendedor, quita a dívida do comprador. O vendedor sai da relação jurídica. A partir desse momento, passa a existir uma relação, uma nova relação jurídica entre o comprador e a financeira. Na verdade, o comprador vai se tornar o devedor e a financeira vai se tornar a credora. Pois bem, a financeira efetuou o pagamento em nome do comprador. O que a financeira, em geral, exige? Uma garantia do devedor para o cumprimento daquele contrato. Que garantia vai ser essa? O próprio bem objeto do contrato. No nosso exemplo, que garantia é essa? O veículo. Notem que, por isso é que eu frisei muito bem no início, para que o devedor possa dar esse veículo financiado pela financeira, a ela, em garantia o cumprimento do contrato, ele tem que ter uma propriedade, uma titularidade originária. Ninguém pode dar em garantia aquilo que não é titular. Com isso, ele, devedor, aliena o bem, no exemplo, o veículo, a financeira, com que propósito? Garantir a obrigação pactuada. Então, voltando, contrato de alienação fiduciária em garantia. O devedor, o comprador, ele detém originariamente a titularidade do bem. Ele vai alienar aquele bem, ele vai vender aquele bem à financeira, com que escopo, com que objetivo? Garantir o financiamento contratado. Então, a partir daí, nós podemos nos valer de um conceito, o que eu fiz? Eu peguei tudo o que nós vimos agora, nesse nosso exemplo, e elaborei um conceito que diz o seguinte. A alienação fiduciária em garantia é o contrato que transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta de coisa móvel ou imóvel, fungível ou infungível, alienada pelo devedor em garantia ao cumprimento da obrigação financiada. Bom, pelo conceito, porque o conceito trata, logo no início, que é o contrato que transfere ao credor a propriedade resolúvel. Vamos entender o que seria essa propriedade resolúvel. Nós vimos que, inicialmente, quando o comprador adquire o veículo na revendedora, na loja, na concessionária, ele vai adquirir a titularidade do bem. Ele vende aquele bem, ele aliena aquele bem à financeira como garantia ou em garantia ao cumprimento do contrato do contrato do financiamento que ele assumiu. Com isso, a financeira, ela passa a deter a propriedade resolúvel daquele bem. O que vem a ser a propriedade resolúvel? Como o próprio nome indica, se a propriedade da financeira é resolúvel, ela está sujeita a uma condição resolutiva. Que condição resolutiva é essa? O adimplemento da obrigação. Adimplida a obrigação, a propriedade se consolida nas mãos do devedor, do alienante, do fiduciante. Notem que, olhem a importância da explicação anterior. Com o adimplemento, essa consolidação vai ter efeito pretérito, vai ter efeito ex tunque. E na adimplida a obrigação, a propriedade, ao invés, obviamente, de se consolidar nas mãos do devedor, vai se consolidar nas mãos do credor. Aí é todo o desdobramento que nós vamos tratar. E a parte final do conceito implica no desdobramento da posse. O que vem a ser o desdobramento da posse? Nós já vimos que o credor, o fiduciário, tecnicamente, como se nomina, credor, fiduciário, o devedor, o alienante, o fiduciante. Então, o credor, ele vai deter a propriedade resolúvel do bem e a posse indireta. E o devedor, ele vai usar e fruir o bem. Se ele vai usar, se é o sonho de consumo daquele credor, daquele comprador, ele vai deter a posse direta daquele bem. É, obviamente, zelando como fiel depositário pela guarda, pela manutenção do bem. Então, pela explicação inicial, eu peguei um exemplo, do exemplo, eu parti para o conceito. E os vários diplomas legais que tratam, que conceituam, não com essa precisão, porque é claro que se pode pegar, enfim, partes de uma doutrina, partes de outra e se costurar um conceito mais completo. Mas, em termos de lei, o artigo 1.361 do Código Civil dispõe sobre a propriedade fiduciária. Nós vamos ver daqui a um pouco. A lei 4728, barra 65, artigo 66, lei de mercado de capitais, também dispõe sobre o contrato de alienação fiduciária. E o artigo 22, quando o contrato de alienação fiduciária recair sobre bens imóveis, o artigo 22 da lei 9.514 de 97, também vai dispor sobre esse contrato de alienação fiduciária em garantia, claro que, com as peculiaridades devidas. Vamos passar à natureza jurídica. O que nós vimos, até agora, a partir do conceito em si. O contrato de alienação fiduciária, ele envolve uma multiplicidade, uma pluralidade de relações jurídicas. Que multiplicidade, que pluralidade é essa? A tese majoritária sustenta que o contrato, que esse contrato de alienação fiduciária, tem uma natureza mista ou híbrida. Por quê? Em razão dessa diversidade, porque envolve, um, uma alienação, a compra de um bem, o próprio financiamento feito pelo credor e o depósito do bem. Porque o depósito do bem, quando o devedor, quando o fiduciante aliena o bem, a financeira, que adquire a propriedade resolúvel daquele bem, e o devedor detém a posse direta, ele se torna depositário, como nós já vimos. Então, no que diz respeito à natureza jurídica, alienação fiduciária, para melhor tese, é um contrato misto, é um contrato híbrido, em razão da diversidade de relações envolvidas. Objeto do contrato de alienação fiduciária. Eu reputo esse tema, um tema de extrema importância, desculpa, principalmente depois do advento do Código Civil. Então, que objeto, o contrato de alienação fiduciária, ele pode ter? Ou seja, sobre o que as partes podem pactuar? Que garantia é essa que pode ser dada em cumprimento a um contrato de financiamento? Primeiro, o contrato de alienação fiduciária pode recair sobre bens móveis. Então, o Código Civil, no artigo 1361, vai disciplinar a propriedade fiduciária, ou seja, o contrato de alienação fiduciária sobre bens móveis, daqui a um pouquinho nós vamos ver, infungíveis. O contrato também só pode recair sobre bens imóveis, como nós já vimos. Lei 9.514, de 97. Agora, uma questão relevante, antes do advento do Código Civil, era a Lei de Mercado de Capitais, a 4728-65, que disciplinava o contrato de alienação fiduciária. Hoje, o artigo 66 dessa lei ainda continua em vigor. Então, também, a lei pode ser aplicada quando o bem, quando a coisa for móvel, fungível ou infungível, desde que o credor seja uma financeira. Já o Código Civil, o credor, a condição do credor, ele não pode estar enquadrado na condição de financeira, da Lei 4595. Bem, vamos à primeira pergunta. Suelen, a sua pergunta foi extremamente pertinente, por quê? O que nós vimos até agora, que o devedor, o comprador do bem, ele vai alienar, no nosso exemplo, o veículo, a financeira, em garantia ao cumprimento daquela obrigação. Então, você deve ter pensado o seguinte, bom, em relação a bens móveis, a tradição do bem se dá com a entrega. Em relação a bens imóveis, via de regra, escritura pública, devidamente registrada no cartório competente, RGI. Então, qual a peculiaridade da alienação fiduciária em garantia? Quando o devedor fiduciante aliena o bem ao credor fiduciário, que é a financeira, há uma tradição, sim. Só que essa tradição não é real, é uma tradição ficta. Ficta por quê? Lembre-se que nós vimos que uma das características é o devedor fiduciante, ele detém a posse direta. E o credor, ele detém a posse indireta do bem. Então, há tradição, essa tradição não é real, não há entrega do bem à financeira, e sim uma tradição ficta em razão do desdobramento da posse. Excelente a sua pergunta, para elucidar o nosso exemplo. Então, voltando, nós já vimos aqui o objeto. Agora, seguindo em frente, modalidades de alienação fiduciária. Isso tem a ver, o que eu comentei agora com vocês, em relação ao objeto. Código civil, a lei que disciplina a alienação fiduciária de imóveis, e a lei de mercado de capitais. Então, a alienação fiduciária, ela pode ser tida como um contrato comum. O que vem a ser o contrato comum? Esse contrato vai ser regido pelo Código Civil, quando o credor não ostentar a condição de uma instituição financeira, e a coisa for um bem móvel. Ou então, pela lei 9.514 de 97, quando a alienação fiduciária, quando o objeto da alienação fiduciária for um bem imóvel. Então, é o chamado alienação fiduciária comum, contrato comum de alienação fiduciária. Diferente da alienação fiduciária especial, porque alienação fiduciária especial, pela condição, pela característica do credor. Nessa hipótese, o contrato, ele pode recair sobre coisa móvel, fungível ou infungível, mas o credor, obrigatoriamente, vai ostentar a condição de financeira. Ou em sentido próprio, lei 4.595, ou pelas sociedades equiparadas às instituições financeiras. Então, eu quero deixar esse ponto bem amarrado com vocês, da seguinte forma. Em resumo, a alienação fiduciária, ela pode ter como objeto bem móvel. Quando o credor não ostentar a condição de instituição financeira e a coisa for infungível, o bem for infungível, o contrato vai ser regido pelo Código Civil. Quando o credor ostentar a condição de financeira ou equiparada à financeira ou às financeiras e a coisa for fungível ou infungível, o contrato vai ser regido pela Lei 4.728, artigo 66. E quando o objeto do contrato for bem imóvel, ele vai ser regido pela Lei 9514, de 97. Então, essa explicação, ela é crucial, é fundamental para se entender quando se aplica o Código Civil, quando se aplica a Lei 4.728. Já a lei que rege sobre alienação sobre imóvel, já é mais tranquilo, em razão da peculiaridade do próprio bem, que só há essa lei dispondo sobre o contrato em si. Então, as modalidades de contrato de alienação fiduciária comum e especial regida pela Lei 4.728. Dito isso, vamos para as partes, só repassando, na verdade, fazendo um resumo do que nós acabamos de ver. Originariamente, quantas partes, quantas figuras? Três. Mônica, por que três figuras? Vamos para o exemplo que nós vimos no início da aula. Nós tínhamos o vendedor do bem, nós tínhamos o comprador. No momento em que o veículo foi alienado pelo vendedor ao comprador e o vendedor foi pago pela financeira, nós temos as três figuras. O vendedor, o comprador e a financeira. O vendedor, uma vez satisfeito o seu crédito, ele sai da relação obrigacional. Surge uma nova relação entre quem? Devedor e credor. Devedor, o comprador do bem. É o chamado devedor, o alienante, o fiduciante. Por que alienante? Só para nós lembrarmos, porque ele vai alienar, ele vai vender o bem à financeira em garantia ao contrato de financiamento. Então, nós temos o devedor e nós temos o credor, a financeira. Credor esse, nominado como credor fiduciário, que vai deter a propriedade resolúvel do bem, a posse indireta do bem. E o devedor fiduciante vai deter a posse direta do bem. Agora, em relação à peculiaridade do credor, só para reforçar, se o bem for infungível e o credor não tiver natureza de instituição financeira, Código Civil, artigo 1361 e seguintes. Se o bem, se a coisa for fungível ou infungível e o credor tiver natureza de instituição financeira, lei 4728. E se o bem for imóvel, lei 9514. Então, as partes, credor e devedor. E é extremamente importante que vocês vislumbrem que entre o devedor, o fiduciante e o credor fiduciário, existe uma relação obrigacional. No exemplo que eu dei, o devedor se comprometeu a pagar ao credor 100 mil reais no contrato de financiamento. dividido em módicas 36 parcelas, com todos os encargos que nós sabemos que o contrato de alienação fiduciária é, sim, um contrato de adesão, que permite ao devedor discutir aquele contrato em juízo, até pelo princípio da função social dos contratos, enfim, os juros abusivos, as cláusulas abusivas. Então, há essa relação obrigacional entre credor e devedor. Então, há um contrato em que o devedor reconhece a dívida devida ao credor, se compromete a pagar em determinado prazo e ser subscrito por testemunhas, nós podemos considerar esse contrato como título executivo extrajudicial. artigo 585, inciso 2, do atual Código de Processo Civil. Não estou nem falando do novo Código de Processo Civil. Do atual Código de Processo Civil. Então, o que o credor pode fazer? No mínimo, inadimplida a obrigação, ele pode executar aquele contrato, por quê? Observados os requisitos do CPC, artigo 585, 2, aquele contrato tem força executiva. O que o credor pode optar em executar aquele contrato. Agora, uma questão muito importante é que, associado ao contrato de alienação fiduciária, está acoplado um direito real de garantia. Mônica, como é isso? Como é que pode, numa relação obrigacional, um direito real de garantia? Hoje, o Código Civil, ele dispõe, no artigo 1.361, sobre esse direito real de garantia, que é a propriedade fiduciária. Então, cuidado, porque isso pode gerar uma certa confusão em propriedade resolúvel, propriedade fiduciária. A propriedade fiduciária é o direito real de garantia oriundo desse contrato de alienação fiduciária em garantia. Bom, vamos à nossa segunda pergunta da aula de hoje. Qual a diferença entre propriedade resolúvel e propriedade fiduciária? Nossa, Jonathan, parece que você adivinhou exatamente o que eu até comentei da peculiaridade dessa distinção. Então, muito bem, pela gíria de carioca, muito bem sacado por você com precisão. A propriedade resolúvel, a propriedade resolúvel é aquela propriedade que o credor adquire quando o bem é alienado pelo devedor com o escopo, com o objetivo de garantir o cumprimento da obrigação. Essa é a propriedade resolúvel. Já a propriedade fiduciária é oriunda do direito real de garantia. Então, não confundam propriedade resolúvel com propriedade fiduciária. O direito real, na verdade, antes disso, nós vimos que há uma relação obrigacional consubstanciada, materializada no contrato de financiamento. E acoplado a esse direito, acoplado a esse direito obrigacional, há um direito real de garantia, que é a propriedade fiduciária. A grande questão é, em que momento surge a propriedade fiduciária? Essa questão, antes do advento do Código Civil, era uma questão extremamente tormentosa, tanto para a doutrina como para a jurisprudência. Hoje, como entende o STJ? Até porque o Código Civil veio a ser um facilitador. Então, no que diz respeito à propriedade fiduciária, o artigo 1361 diz que considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível, que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Isso nós vimos. Agora, prestem atenção no parágrafo primeiro. Constitui-se a propriedade fiduciária, então a propriedade fiduciária, esse direito real de garantia, é constituído com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou em se tratando de veículos na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Pois bem, o artigo 1361, ele deixa claro, ele, na verdade, ele acaba com qualquer dúvida em relação ao surgimento do direito real de garantia, que é a propriedade fiduciária. Em que momento essa propriedade fiduciária surge? Registro do contrato. Aonde esse contrato deve ser levado a registro? Vai depender. Vai depender do quê? Pelo Código Civil, se o bem, até, isso vai ao encontro do exemplo que nós vimos, se for um veículo, a repartição competente, o órgão competente é o DETRAN. Essa questão sempre foi tranquila? Não. Quando o Código Civil entrou em vigor, ainda na vacácio legis, foi ajuizada uma ação de inconstitucionalidade pelos notários. Então, os notários ajuizaram uma ação de inconstitucionalidade pleiteando ao STF a declaração de inconstitucionalidade de parte do artigo 1361. Por quê? Por um motivo simples. Veículos, qual a alegação da parte autora? O órgão competente, quando a alienação versasse sobre veículo, jamais poderia ser o DETRAN, porque o DETRAN, pela Constituição, é um órgão meramente de fiscalização. Então, durante muito tempo, essa controvérsia foi acirrada, chegou o pedido de inconstitucionalidade, o pedido na ação, foi julgado improcedente e hoje o STJ já tem posição firmada. Se o bem objeto do contrato for veículo, o direito real de garantia somente surge a partir do registro do contrato no DETRAN. Se o credor, ele registrar no cartório de títulos e documentos, ao invés do DETRAN, qual a consequência? O seu crédito vai estar em colume? Vai por quê? Ele tem um título executivo extrajudicial. Nada óbvio que ele execute esse contrato. O que ele não vai poder exercer é o direito, na verdade, são as benesses oriundas dos direitos reais de garantia. Como, por exemplo, ajuizar uma ação de busca e apreensão. Então, os credores têm que tomar muito cuidado se o objeto do financiamento for um veículo, a aquisição do direito real de garantia somente se dá se o contrato for registrado no DETRAN. Quaisquer outros bens móveis, cartórios de títulos e documentos. Então, em resumo, quando o objeto for veículo, DETRAN. Quando o objeto for quaisquer outros bens que não sejam veículos, cartório de títulos e documentos. E, bem, imóvel, o registro competente, cartório de imóveis. Então, prestem atenção, porque se não houver o registro, não há a formação, não há a constituição da propriedade fiduciária. O credor, ele tem apenas um direito de crédito. Que direito de crédito? Execução do contrato. Nos contratos de alienação fiduciária, o devedor, ele se comprometer com determinado valor. No início do contrato, ele tem um respaldo econômico para aquele cumprimento. Só que, ao longo do contrato, ele percebe que ele não tem fôlego patrimonial para cumprir o que foi pactuado. Nada óbsta é que, é claro que, não só pelo fato da onerosidade excessiva, mas, se houver cláusulas abusivas, como eu mencionei com vocês, o contrato de alienação fiduciária é um contrato de adesão, nada óbsta que o devedor, ele possa pleitear em juízo a revisão do contrato. Que princípio permite essa possibilidade do contrato ser revisto em juízo? O princípio da função social do contrato. Ou seja, no direito contratual, nós temos o princípio da relatividade dos contratos. O que vem a ser o princípio da relatividade? Os contratos, na verdade, eles criam lei, se tornam lei entre as partes contratantes, entre as partes envolvidas. Então, inicialmente, contrato diz respeito, é relativo às partes que correspondem. Que corresponde, contudo, quando os efeitos do contrato extrapolarem o próprio contrato, causando prejuízos à coletividade, à sociedade de forma geral, o Código Civil, ele é permeado por dois princípios ideais. O princípio da boa-fé objetiva e o princípio da função social dos contratos. Então, na verdade, o princípio da função social dos contratos mitiga, relativiza o princípio da relatividade. Sempre que os efeitos do contrato, efeitos intrínsecos, extrapolarem o próprio contrato e causarem prejuízos à coletividade como um todo. Então, nada obsta o pedido de revisão desse contrato. Na maioria das vezes, o que acontece muito, o devedor não vai ter esse suporte para efetivamente conseguir cumprir com o pactuado. Aí é que vem, na verdade, a via crucis do devedor. Ele deixa de pagar. Deixando de pagar, e aí? E antes disso, uma questão prejudicial. Pode o devedor dispor do bem, vender o bem para um terceiro? Isso, na prática, na verdade, é uma prática de mercado. O devedor, o devedor, ele adquire o bem financiado. Ele se obriga ao pagamento de acordo com as condições estabelecidas no contrato. Só que, o que o devedor faz? Ele sabe que, por lei, a lei não lhe permite dispor do bem. E é razoável porque, se ele não detém a propriedade plena do bem, porque ele alienou aquele bem em garantia ao devedor, ele não vai poder dispor do bem, a menos que a financeira autorize, admita a venda do bem para um terceiro. Em geral, como é na prática, contrato de gaveta. O que o vendedor faz? Contratou a compra do bem, repassou o contrato para um terceiro. Foi pedir anuência à financeira que ela servisse de interveniente, de anuente que concordasse com essa transferência do contrato? Não. Por sua vez, essa quarta pessoa já passou para uma quinta, para uma sexta, para uma sétima, enfim. O contrato se encontra nas mãos de uma pessoa em que a financeira não tem a mínima ideia, a menor ideia de quem seja. Como fica a questão? A financeira, ela vai cobrar de quem? É óbvio que, se a financeira tiver, souber na posse de quem o bem se encontra, Ela vai se voltar, vai exercer sua pretensão de cobrança via execução, via monitória, daqui um pouco nós vamos ver, ou via ação de busca e apreensão dessa última pessoa lá que adquiriu o bem, mesmo não podendo. Caso contrário, o que a financeira vai fazer, ela vai se voltar para quem consta no contrato, o devedor, o alienante, o fiduciante. Se o devedor não tiver o bem, o problema é dele. E mais ainda, prestem atenção que o artigo 66 da lei 4728, ele tipifica como crime a venda de bem alienado sob a condição da alienação fiduciária em garantia, sem a autorização do credor. E mais, o devedor que transgredir essa regra, ele vai incidir nas mesmas penas do estelionato. Então, até muitos, quando se comenta, dizem, nossa, mas é crime, vai incidir na pena do estelionato? Isso está previsto na lei 4728. Bom, vamos passar para a nossa terceira pergunta, da aula de hoje. Em que momento se consolida o direito real de garantia nos contagem da alienação fiduciária? Bom, Alessandra, como nós já vimos, a tua pergunta vem acrescentar, na verdade, vem a reforçar, por quê? É efetivamente a diferença da propriedade resolúvel e da propriedade fiduciária. A propriedade vai se consolidar nas mãos do devedor no momento em que ele adimplir a obrigação. No momento em que, no exemplo que nós vimos, ele contratou um financiamento de 100 mil reais em 36 parcelas, com os encargos, com os encargos, enfim, abusivos, não abusivos, isso aí vamos deixar para um outro momento. Então, se ele conseguir cumprir compactuado, na última parcela, a propriedade vai se consolidar, na verdade, vai retornar para o devedor, porque o efeito é pretérito, o efeito é extunque. Melhor dizendo, ele não vai adquirir, não há uma nova aquisição de propriedade, ele vai readquirir a propriedade perdida quando dá alienação com o objetivo de garantir o credor fiduciário. Ah, mas e se o credor, se o devedor não conseguir adimplir a obrigação? Essa questão do inadimplemento da obrigação por parte do devedor é uma questão extremamente polêmica, extremamente interessante, até porque, recentemente, o decreto 911, barra 69, que disciplina todos os aspectos processuais do contrato de alienação fiduciária em garantia, sofreu uma mudança. Então, vários artigos têm nova redação, nós vamos ver na próxima aula, todo o aspecto processual do contrato de alienação fiduciária. Então, para responder a questão da Alessandra, nós vimos que o credor fiduciário, ele detém a propriedade resolúvel. Se o devedor adimplir, cumprir a obrigação, a propriedade se consolida nas mãos do devedor. Agora, descumprimento da obrigação. Esse contrato é extremamente cruel, é claro que para o credor é extremamente benéfico, comparado até com a hipoteca, com o leasing, embora não envolva direito real de garantia, porque que eu digo que é extremamente cruel. Se o devedor das 36 parcelas pactuadas, ele deixar de pagar, de cumprir uma das parcelas, a mora já está caracterizada. Isso já autoriza, notem bem, o credor a buscar e apreender o bem. É claro que não é corriqueiro, mas pode haver a entrega voluntária do bem. O próprio devedor se conscientizar, não tenho como efetuar o pagamento das parcelas pactuadas, vou entregar aquele bem. De repente, ele consegue ou até um refinanciamento, se for o caso, mas aí novos juros embutidos ou então um desconto, enfim. O que eu sempre aconselho, não tem como efetivamente cumprir o contrato, o que é melhor, claro que se não houver um contrato de gaveta aí, se o bem ainda estiver na posse direta do devedor, entregar o bem. Isso tudo porque nós vamos ver que o Código Civil admite a possibilidade da dação em pagamento. Então, ainda que o devedor não tenha condições de cumprir a obrigação, entregando o bem, ele pode concordar em cumprir aquela obrigação de forma diversa. Que forma é essa? A dação em pagamento. Qual a consequência jurídica da dação em pagamento? Extinção do contrato. Então, o devedor, ele se libera daquele fardo, que ele não teria como efetivamente pagar, até porque deixa de pagar uma, deixa de pagar a segunda, a terceira. Os juros são extorsivos, são abusivos. Ele não teve o cuidado de ajuizar uma ação para, na verdade, pedir a revisão daquele contrato, que, sabidamente, é um contrato de adesão. E o devedor acaba tendo uma ação contra si, uma busca e apreensão contra si, uma execução contra si, execução essa, que, se o bem já tiver sido repassado, se não houver autorização da financeira, essa execução vai recair sobre todo o patrimônio do devedor. Então, voltando, nós vimos que a Lei 4728, no artigo 66, proíbe contrato de gaveta, sob pena da caracterização de crime e a pena ser equiparada, o crime ser equiparado ao crime de estelionato. Então, o que o devedor faz? O devedor, ele simplesmente passa o bem. Não está nem aí, celebra contrato de gaveta. Então, ele não tem condições de cumprir a obrigação. Ele ainda sofre, na verdade, ele ainda arrisca a uma possibilidade de responder por eventual crime de estelionato. Então, o que é melhor? Ou pede a revisão do contrato, ou, se tiver certeza, não tenho como cumprir o contrato, devolve o bem. Devolve o bem e utiliza de um instituto que vai ensejar a extinção do contrato, a dação em pagamento. Bom, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês na aula de hoje e, na aula que vem, nós vamos discutir todos esses aspectos processuais oriundos, existentes, no contrato de alienação fiduciária. Um beijo e obrigada pela atenção de todos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para nós,